O governo federal conclui hoje o calendário para saques da primeira parcela do auxílio emergencial 2021. Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas inscritas pelo Cade Único ou aplicativo da Caixa, nascidas em dezembro, já podem resgatar o dinheiro em espécie ou fazer transferência. De acordo com o Ministério da Cidadania, a primeira parcela chegou a um total de 39 milhões de famílias, menos do que os 45 milhões e 600 mil estimados inicialmente. Os números também levam em conta os beneficiários do Bolsa Família.